Convertei-vos e credi no Evangelho Pais e bem amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando da quaresma. Pois bem, a quaresma se inicia na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinza é um tempo de oração, jejum. A quaresma é isso, é nos chamar para o jejum, a oração, a penitência, a esmola, tá certo? E hoje, terça-feira, a igreja celebra a festa da Sagrada Face do Senhor. Uma devoção antiguíssima, maravilhosa e muito bonita dentro da igreja. A alma de veneramos, a face do Senhor, essa face amável, essa face amável que deixou-se ser martirizada pelo nosso amor, pelo seu amor por nós. Pelo esse amor que ele queria conquistar de cada um de nós. A quaresma, que inicia amanhã, quarta-feira, inicia-se com a missa de cinzas. A missa de cinzas, como muitos chamam, é para relembrarmos aquela passagem que o Senhor lá em Gênesis disse a Adão, tu és pó e ao porta-falteira. É relembrarmos que nós somos frágiles, nós somos pequenos vasos de argilas nas mãos de Deus que é o eleiro, ele que modela, ele que faz o formato em nós. Nós somos frágiles. Por isso que a cinza, convertei-vos e crede no Evangelho. Amanhã nós iremos ouvir isso na missa de cinzas. Quando o sacerdote ou o ministro for colocar a cinza na nossa cabeça ou fazer o sinal da cruz, é para relembrarmos. Tu és pó e ao ponto de alterar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Tá certo? Então é isso, é o chamar a conversão. É o chamar a mistério do Cristo. Por isso, na quarta-feira de cinza, algumas igrejas já cobram as imagens com pano roxo. A igreja veste o roxo, o sacerdote fecha a veste litúrgica roxa, simbolizando que nós estamos, não em luto, mas nós estamos caminhando nesse processo de conversão até a Páscoa do Senhor, para celebrarmos o mistério da morte, ou melhor, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Isso é o significado maravilhoso desses 40 dias. Não é apenas só 40 dias, mas 40 dias de oração, penitência, jejum, em busca de renovarmos o homem velho e transformarmos em homens novos, mulheres novas, crianças novas, jovens novos no amor de Cristo. A todos, abençoada quaresma. A todos, abençoada quaresma.